Vai ser inaugurado hoje aqui em São Luís o posto de atendimento Como Vai Você? Integrado ao serviço de apoio emocional de prevenção ao suicídio. Vai funcionar nessa sala, no primeiro batalhão do corpo de bombeiros e o tenente Jonathan vai nos explicar como vai funcionar esse trabalho. Olá, tenente. Como vai funcionar o trabalho do Como Vai Você? aqui em São Luís? Isso. O Como Vai Você? vai ser integrado a uns 90 postos pelo país. Se você ligar hoje para o número 188, vai cair um desses postos que vai funcionar aqui no corpo de bombeiros. Esse serviço, qualquer pessoa pode ligar de qualquer telefone e vai ser gratuito. E vai ter um voluntário aqui nessa sala para atender. Certo. As ligações, como ele falou, são gratuitas e serão atendidas por voluntários. O Rui é diretor do Hospital Nina Rodrigues, onde houve essa capacitação e vai nos explicar como vai funcionar esse atendimento. A população, no momento que ligar para o telefone 188, terá um voluntário capacitado que vai escutar as suas demandas, tentar organizar o pensamento daquilo que está sendo dito e devolver esse indivíduo. A intenção é que no momento em que a pessoa esteja falando, tenha uma visão empática, sem preconceitos e a gente possa, de certa forma, evitar que essa pessoa tome uma decisão que não seja contra a sua própria vida. Certo. Quem quiser se cadastrar para ser voluntário, pode fazer isso pelo site do CVV. Mariana Dias, para o Voz das Ruas.